Tenho prótese de mamas já há algum tempo. E agora, doutor? Vou precisar trocar? Tem que fazer revisão desta cirurgia? Sobre isso que nós vamos conversar. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Se você está buscando informação sobre cirurgia plástica, eu creio que você chegou no lugar certo. Então já considere se inscrever, clique no sininho, compartilha já, já dê um like nesse vídeo, porque realmente, vendo tudo que está aqui para trás, a interação que eu tenho tido com vocês, cada vez eu estou mais certo de que estamos em um bom caminho e que você, de fato, está em um bom lugar para retirar suas dúvidas e ir se descomplicando em relação às orientações de cirurgia plástica. Cirurgia de revisão de implante mamário. Meu nome é Flávio, sou médico de cirurgião plástica. Nem lembro se eu falei já aqui no começo, mas se eu falei, estou repetindo. Se eu não falei, agora você já sabe se por acaso está chegando aqui agora. Então vamos lá. Revisão de implante mamário. O que é isso? É a cirurgia de troca de prótese de silicone. Precisa trocar, não precisa trocar. Tem que trocar cada cinco anos. Tem que trocar antes, tem que trocar depois. Então basicamente é o seguinte. O objetivo, então, da cirurgia é o que? Substituir os implantes mamários antigos por novos implantes. Então isso vai ser necessário sim. Tem um outro vídeo sobre cirurgia de prótese de mama que eu fiz, onde eu falo que quando a paciente faz uma primeira cirurgia de implante, o vídeo se chama 5, aliás 3, prós e contras da cirurgia de implante de prótese. Vou deixar um card aqui, você pode acessar esse vídeo depois. Lá, em uma das partes, eu falo de que quando a paciente faz a cirurgia de prótese de mama, automaticamente ela já está garantindo, ela já está se colocando na situação de que ela vai ter uma nova cirurgia no futuro. Então esse é o objetivo. A troca dos implantes novos, dos implantes antigos, perdão, por implantes novos. E muitas vezes o objetivo da cirurgia também é mudar ou melhorar a aparência dos seios, enquanto atualiza o material do implante. Aí você já vai aproveitar essa situação para mudar ou melhorar a aparência dos seios. Agora isso pode incluir três coisas que a gente vai comentar aqui agora. Primeira delas, o aumento ou a redução simultânea da mama. Vai já trocar o implante e aproveitar para aumentar ou diminuir. Simples, fácil de entender, muito comum disso acontecer. Agora é lógico, se vai dar para fazer isso, aí é lógico. Só na sua consulta, no seu momento, na avaliação, no exame físico de você com o seu cirurgião. Dois, segundo, remodelar a loja do implante mamário para reposicionar o implante no peito. Muitas vezes pode ter ficado na cicatrização uma ligeira assimetria de lojas. É comum de vez em quando, é comum não, mas de vez em quando isso acontece. E às vezes é apenas a troca do implante. Não precisa fazer uma mastopexia, alguma coisa mais assim. Então, coisa que pode acontecer, remodelar a loja do implante mamário para reposicionar o implante no peito. E terceiro, aumentar ou diminuir o tamanho, a forma ou o estilo do implante. Muitas vezes a paciente já operou há mais de 10, 15, às vezes até 20 anos atrás. Muita coisa mudou, os tipos de implantes mudaram. O estilo de implante, a forma, o tamanho. Então, essa revisão, essa cirurgia de troca do implante pode incluir essa situação. Nós temos coisas atuais, nós temos coisas novas hoje que pode dar aí uma revitalizada geral nessa revisão, nessa troca do implante. Então, eu quero deixar aqui, abrir um parênteses, abrir um loop aqui, de que esse vídeo eu resolvi dividir em dois. Ele vai ter uma continuação. E, Dr. Flávio, o que vai ser falado no outro vídeo? Está aqui. Vou, no próximo vídeo, esse vídeo vai continuar, os cinco principais motivos que levam ao desejo de trocar os implantes mamários. Tá joia? Então, vou conversar sobre isso em um próximo. Quero te agradecer por estar comigo até aqui. Não se esqueça, compartilhe esse conteúdo, deixe dúvidas. Se você tem experiência, tá? De ter trocado seus implantes, de já ter feito prótese, trocou alguma dessas coisas aqui, bateu, coincidiu ou não, foi diferente. Deixe aqui nos comentários, com certeza, essa interação que você fala e depois o que a gente, às vezes, comenta em cima, vai ajudar as milhares de pessoas que têm passado por aqui. Tá joia? Muito obrigado, então. Não se esqueça, dá uma olhadinha aqui e sonhe, planeje e faça. A gente se vê, então, em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho